CBR 650R, agora essa aqui oficialmente da categoria, fui convidado pela Honda, muito obrigado Honda, para desfrutar desta máquina em Interlagos no Templo. E o que eu quero falar para vocês? O que tem essa moto, se caso você tiver vontade de vir correr nessa categoria, as principais mudanças, e o on-board você vai perceber que essas mudanças fizeram com que a moto ficasse bem mais forte do que o modelo original. Eu fiz um Tio Guedinha lá com o Rafa Pascoalim, eu acho que ficou animal as imagens. Auximaria, feche-maria bicho, olha aí, feche-maria. Au! Fica tranquilo, pode ir. Fica tranquilo, pode ir. Fica tranquilo, pode ir. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?